Música 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 Olha, olha, sabia! Eu tenho uma forma diferente de um lado! Oi! A gente é uma forma diferente, não? Sim, não! Ai, eu vou dar cola! Hahaha Fala galera do IG Club, tudo tranquilo com vocês? Mais uma vez, uma review junto com Rafael Ferrali de Leão Siraova, teve o nosso, né cara? Exatamente. E antes de falar do fumo, a gente vai contar uma historinha, mais ou menos um mês atrás, a gente foi em Uchi Bob, e na viagem dele ele trouxe alguns fumes turcos, que a gente não conseguiu achar marca em lugar nenhum. Até porque na caixa estava escrito tudo em turco, eles não sabiam que marca era, não tinha marca. E a gente falou, pô, queria achar de novo esse tabaco, porque a gente achou muito diferente, muito diferente do que a gente está acostumado aqui. E a gente achou esse aqui, que é Otmani, que não é turco, é libanês. Ele é um fumo libanês, porém, como você disse, o Império Otomano ficava na Turquia, nos tempos antigos, então ele é para ser remetido com alguma coisa. Deve ter uma relação. Primeira coisa que eu vou falar diferente desse tabaco é o corte, que eu vou deixar vocês verem agora. Para quem já fumou Nirvana, ele é muito parecido com aquele quarto do Nirvana, aquele fumo horrível. São folhas bem vermelhas, provavelmente causam corante, porém o tabaco dele não tem aquelas folhas transparentes, são folhas bem grossas e escuras. Bem diferente do que a gente está acostumado, né? Exatamente. É uma folha grossa, parece ter uma mistura meio aveludada quando você prepara, acho bem diferente. Exatamente. Então a gente trouxe esses dois potinhos, deixa eu mostrar aqui o sabor do meu. Esmir Melon, Esmir Melon, e o meu é o Bilbos Peach. Melão e pêssego. 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 Por sinal, é um pêssego diferente. Só pela foto você vê que é um pêssego avermelhado, meio puxado para o roxo, deve ser uma variação do pêssego que está de Bilbos. Não, deve ser uma variação. Bom, a gente está usando dois carvões, Coco Beast, Boomer, não vamos falar sobre ele, a gente deixa em uma próxima review, mas vamos testar aquele. Vai, tem review, carvão 110, muito bom. E vamos falar do cheiro. Com certeza, fala aí do teu. Bom, uma novidade, Wilson, tá? Tem cheiro de balinha. Aquelas balinhas que você compra nas bojinhas japonesas. Isso, aquela balinha de melô japonesa, bem docinho. Muito próximo ao cheiro. E o seu? Vamos lá. É um cheiro de pêssego, mas é um cheiro mais doce, não é um pêssego tão frutável, é um pêssego mais diferente, bem mais doce. Me lembra, sabe o quê? Vai ser que é a balinha. Não, não. Sabonete de líquido. Sabonete líquido? De pêssego. Lembra muito, cara. O cheiro é... Ah, tá? O sabor do teu, deixa eu provar. Quando você fala. Bom, por que que pareça, o comer é excelente. Lembra muito o cheiro, muito, mesmo. Deixa um gosto de melão na boca, mas é um melão, é um melão mipo. É tipo de balinha, tipo azedo, né? É um doce, exatamente aquelas balinhas. Muito parecido com aquelas balas japonesas de melão, muito bom, muito bom mesmo. O que você achou? O que você achou? Eu achei, igual as balinhas, ele é um gosto meio azedo, meio ácido, com doce, é típico da balinha. Agora é o seu, cara. Ele lembra o pêssego da miso? Não é o da miso que eu queria dizer. Tem um outro pêssego que é muito bom, que a gente costuma fumar bastante. Cara. É o pêssego da alfáquer. Alfáquer. O pêssego com laranja, ele lembra o mesmo sabor do pêssego que tem no pêssego com laranja. Você diz natla orange peach. Não é o alfáquer. Natla orange peach. Exatamente. É o mesmo? É o da linha... Da linha mix. Natla mix, orange peach. Até porque o orange peach é mais pêssego do que laranja. Mas tem o pêssego da alfáquer, ele também lembra muito. E o sabor é muito, muito, muito presente. Muito presente. Só que você percebe, por a folha do tabaco ser diferente, você percebe que um tipo de tabaco é outro. Você diferencia na hora. É muito diferente do que a gente está acostumado. Com os tabacos da miso, da alfáquer, da Starbucks, é muito diferente. É muito bom. Por isso a gente se apoiou logo primeiro dia. Ele é um sabor mais tenro, assim. Ele é um sabor mais... Não sei se pode dizer um sabor mais grosso, mas é uma coisa um pouco mais crua, assim. É mais robusto. É mais crua, não é tão lavado. Por sinal, ele lembra os fumes. O tabaco, ele lembra um pouco da nirvana. Ele tem um gosto muito forte. Porém, não tem um gosto forte. Você sente o tabaco, mas sente junto o sabor do fumo. Né? É isso aí. Recomendado. Quem puder trazer, a gente encontra o compromo Alex, no 5stars.com. 5stargoogle.com. Exatamente. E, sinceramente, quem tiver o interesse em trazer, barato. Eu acho que sim, 3 dólares. Muito barato. Tem os tamanhos maiores também. Tem tamanhos maiores de 250 e 100, né? Provavelmente vão trazer porque é muito bom. E tem uns 7, 8 sabores. 5, 6, 7 sabores. Não foi 5. Era um pouquinho. Era um pouquinho. A gente trouxe, eu não gosto de metemelão, mas a gente trouxe em meio escuro. Foi totalmente em meio escuro. E foi muito bom. Aprovado. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. A fumaça, vocês podem ver que é padrão com a relação com a fumaça. É aquela fumaça. A galera gosta, a galera curte. E é isso. Muito bom mesmo. Aprovado. Algum adendo final. É isso. Então, até a próxima review. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho